Quero você te abraçar Te envolver, te sentir Onde está seu carinho Sinto teu cheiro no ar Com o branco olhar De quem chora sozinho Perdido Senhor Só Senhor Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei Tropecei nas pedras do meu caminho Tropecei nas pedras Fui amar a quem não devia mais E mais uma vez E mais uma vez Acabei Sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra Não tem dó de mim Só me faz chorar Tenta Quanta indiferença você me faz Tento esquecer Tento esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Quanta indiferença você me faz Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Tropecei nas pedras Fui amar a quem não devia mais E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia mais E mais uma vez acabei sozinho